Conheces meu querer E a vida te entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Eis a melhor escolha que eu já fiz Eis a melhor escolha que eu já fiz E em meio aегда Ah, se antes eu consigo Aben aesse Aben aesse Aben as unha Aben aesse Aben aesse Olimpene Aben vai Aben aesse Tchau.